O grafite é a arte mais social, é a arte, como eu referi, menos elitista, é a arte que aborda os problemas do povo. Antigamente eram os vândalos e agora realmente já alguns deles são considerados artísticos. Uma parede suja é uma tela em branco. Os Best Ever vieram de Londres até ao Porto para um festival e daqui esperam percorrer o mundo para exibir um trabalho que pertence sobretudo às ruas. Começam a ser cobiçados pelas galerias, convidados para expor em museus. Até mesmo em Portugal há grafitters que já fazem desta arte uma profissão. Mr. Dale leva 10 anos de sepreis nas paredes. Um autodidata que ganha a vida a pintar, mas não apenas nas ruas. Hoje em dia as pessoas têm vontade de levarem o que vem na rua para dentro de suas casas, para dentro das suas lojas. Portanto, acaba por, aos poucos, ir passando essa fronteira da rua e do ilegal para a profissionalização. Há hoje fenómenos à escala global. Banksy, um artista anónimo, tem deixado a sua marca pelas paredes do mundo. A popularidade é hoje tanta que tem obras avaliadas em 300 mil euros, cobiçadas por gente como Brad Pitt ou Angelina Jolie. O Bansky hoje em dia é sobretudo uma máquina de fazer muito dinheiro. A street art é hoje levada ao Estatuto de Arte Contemporânea. Nas ruas do Porto há agora a moda do stencil. Pinturas feitas com a ajuda de moldes em papel, sempre com mensagens sociais ou políticas. Este artista, por exemplo, deu-se ao trabalho de desenhar mil pássaros, todos numerados. É impossível não tropeçar num deles quando se passa pela cidade. Nem todos gostam. Ou isto acha que é desenho? Eu não acho que seja desenho. Acho uma boa porcaria. Acha que aquilo é desenho? Eu não chamo aquilo arte. Eu dou grande valor como aluna, sou estudante de História de Arte. E à partida há aqueles que se distinguem. Não, não me diz nada porque eu também reconheço a pessoa. Não me reconheço. Não chora, não me ama. O que é isto? Mensagem não é nada. Se calhar criavam espaços para nós podermos trabalhar e isso acabaria por compensar esse lado menos bonito que também existe. Quase todos usam latas de tinta, mas viu-se e no voo. Um trabalho de perfuração das paredes que revela rostos humanos. Foi capa do The Times e desde então viaja o mundo a expor o seu trabalho. Poucos sabem, mas este jovem é português. Chegou da Colômbia, fez este trabalho connosco, há de ficar cá mais de meia dúzia de dias. De seguida vai para São Francisco, para Los Angeles e depois nunca sabemos muito bem quando é que vamos apanhar cá. Até domingo a Fundação Escultor José Rodrigues no Porto recebe um festival dedicado a este tipo de arte. Não é propriamente um museu, mas aqui dentro há criatividade sem limites. O que é que o tremenda de A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.